Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês pelo Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erica nós trabalhamos com aulas particulares de inglês pelo Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender outros phrasal verbs. E os phrasal verbs de hoje é break in e break into. Então vamos ver esses phrasal verbs break in, break into nas seguintes frases. Pratique as seguintes frases. Sorry to break in like this. Could I make a suggestion? Desculpe-me por interrompê-lo dessa forma. Posso fazer uma sugestão? Someone broke in through the window and stole the painting. Alguém forçou a entrada através da janela e roubou o quadro. Be careful with that horse. It hasn't been broken yet. Tenha cuidado com esse cavalo. Ele ainda não foi domado. Você tem que amaciar esse novo par de sapatos. A secretária interrompeu a conversa deles porque havia um telefonema urgente. Tão logo o antílope sentiu o cheiro do leão, desatou-se a fugir. Eu estava tão desesperado que eu comecei a utilizar o dinheiro das minhas poupanças. Obrigada por assistir. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço e até a próxima aula.